Pode fazer a piada, tá com a camisa da quadrilha, não sei o que, eu gosto de camisa quadriculada E como eu estou, né, ficando uma pessoa elegante, estou podendo usar as minhas camisas assim, né, de manga comprida e tal Então, por que não, né, fazer os meus vídeos aqui, né, pra vocês, tá bonitão, eu espero, né Bem, olha lá, temos atividade da semana retrasada, da semana passada foi assistir o vídeo com a apresentação das sessões Que eu quero crer que todos os senhores e senhoras e senhoritas assistiram Diga que sim, né E agora eu vou corrigir aquela penúltima atividade, né, que de fato é a última atividade E vou solicitar uma nova atividade, certo? Então, vamos lá, bebê Isso aqui eu não preciso, vamos ver qual foi a página Isso aqui nós já passamos, foi essa aqui, né Foi essa bem aqui, olha, no caderno, blá, blá, blá Não é isso? Foi Questão 4 da página 10 Certo, mano? Avatar is a Is a 3D film É um filme, né, um filme 3D NASA NASA is the American agency responsible for space flights Então, é a NASA NASA Na NASA C A GPS Contains Contains Hundreds of maps in its internal memory system É O GPS contém Centenas de mapas na sua memória interna Teenager Normally love PC games Adolescentes, jovens, né Como você, jovem gafanhoto Gosta de jogos no PC Procede? E bem Eu não sou nem adolescente Aliás, estou muito longe disso Eu adoro os jogos É É Laser Lembra qual é a Que laser É uma Uma sigla? Pois é Laser Surgery Is frequently used in cosmetic procedures É Laser Cirurgia laser É Frequentemente Utilizado Em Cirurgias Cosméticas Em procedimentos cosméticos Ah, eu vou lá tirar um sinal Aí tira com Pode ser com laser, né Ah, vai retirar uma tatuagem Pode ser retirado com laser Enfim Então laser Que é uma Tá lá Volte lá Vá lá naquele outro Naquele vídeo anterior E Assista qual é o significado do laser Tá Essas são as respostas Para o exercício E Sem delongas Sem papo furado Para o vídeo ser rápido Porque eu recebi o feedback De que os vídeos estão ficando Muito longo Da galera Então É Questão 5 Da página 11 11 é 11 11 11 11, né Tá aqui Tá escrito aqui 11 Tá Bora ver qual que é Aqui, olha A quinta questão Da página 11 Corrigimos a da 4 Peço a da A quinta Da página 11 Certo Você conhece essas pessoas Você conhece essas pessoas No nome de cada uma No nome de cada uma delas Há uma palavra Cujo significado em português Consta Nesta lista Enumerada Tá Encontre essas palavras em inglês E faça a associação Combinando corretamente Com um número E uma letra Responda no caderno Responda no caderno Não pode registrar o livro Responda no caderno Não pode registrar o livro Tá Por favor Ok Então Qual é aí Olha só Você vai Como assim Como assim Olha só Você vai ver o nome da criatura aqui Tá aqui Como é o nome desse cara aqui Olha Olha Água mineral Água mineral Carne Eu nem sei se essa música é dele Tá gente Eu Eu não sou bom Né Vocês já repararam Que eu Às vezes eu não consigo juntar Lé com cré Né Então Carlinhos Brown Brown Aí você vai ver aqui Olha O que quer dizer Carlinhos Não tem Né Uma tradução Assim Mas Brown O que que é Brown Charlie Brown Carlinhos Brown James Brown Tá Então Esse Brown O que que é Que que é Que que é Que que é Aí você vai ver Rainha Como é rainha em inglês Então O que que tu podes fazer Tu podes pegar O google tradutor Ou então No google mesmo Bora ver aqui Bora ver aqui Bora ver aqui Bora ver aqui Olha só Eu vou abrir aqui um browse Que é uma tela Um navegador De internet Né Bora ver aqui Olha 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 Água mineral Água mineral Água mineral Água da música chata Bebeu água Não Tá com sede Não Tem que beber água Galera Tem que se hidratar Tá Tá Aí tu coloca assim Olha Significado Brown Por exemplo Tá Ou tradução É melhor 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 Olha Peraí É Tradução Vou colocar Aqui Ô professor Tradução Brown Joga aqui Aí Ele vai te dar Algumas traduções Ele te dá Um exemplo De marrom Né Que Tá aqui Ó Marrom Ele já te deu Uma tradução Aqui E aí ele diz Traduções de brown Marrom Castanho Pardo Tá Mas vamos ficar Nesse marrom Aqui Vamos voltar Lá Pro Nosso PDF PDF Então Brown Rainha Marte Madeira Marrom Então Nós encontramos Aqui O significado Com que nós Podemos fazer Porque ele Tá dizendo Aí Encontre As palavras Em inglês E faça Associação Combinando Corretamente Um número E uma letra Só isso Então Marrom Que é Quatro Eu posso Cruzar Associar Com A Então Eu vou Colocar Aqui Papai Quatro A Qual é o Significado De rainha Qual é a Pessoa Que tem Rainha Aqui no Nome Aí você Vai ter que Pesquisar Lá Tradução Assim Você pode Fazer Até travou Aqui Você pode Fazer O seguinte Caminho Jogar Os Sobrenomes Aqui Né Ou Os nomes Que daí Depende Da pessoa Lá no Google Para ver Para ver A tradução E aí Fazer O Cruzamento Ou Traduzir Do português Dessa Aqui Né Para o Inglês E aí Ver Com quem Ele cruza Aqui O Carlinhos Brown Nós vimos Que ele Cruzou Com o Marrom Então Ficou 4 A Né 4 Que é o Marrom Com A Que é o Carlinhos Brown Tá Então Bora ver Aqui O Número 1 Eu vou Dar Como Exemplo Também Você Vai Ficar Só Com 2 Com 3 Com 4 5 Não Com 4 Não Então Com 2 Com 3 Com 5 E Com 6 Para Fazer Olha lá Vou te dar Mais um Exemplo Eu não consigo Eu estou nervoso Eu não entendo Nada Ainda Tá Então Bora ver Aqui A primeira Rainha Então Bora Colocar Aqui Olha Só Vou Colocar De novo Aqui Tradução Em Inglês Rainha Olha lá Vou Voltar Aqui Para Browser Tá Aqui Olha Tradução De Rainha Para O Inglês Deixa Eu tirar Isso Aqui Da Frente Para Vocês Enxergarem Legal Olha Tradução De Rainha Para O Inglês Olha Tradução Em Inglês Rainha Ele Jogou Rainha E Mostrou Como É O Significado De Rainha Em Inglês Só Isso Aí Então Volta Lá Para O PDF Rainha Então É Queen Bora Ver Se Tem Alguém Aqui Alguma Dessas Criaturas Famosas Celebridades Que Tem Queen No Nome Carlinhos Brown Já Foi Lady Gaga Bora Ver Bruno Mars Mars Elijah 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 Wood E Aqui Alicia Kiss Kiss E Queen Latifah Será que é assim que pronuncia? Eu espero que seja Queen Está aqui Então A número 1 Você vai Cruzar Vai associar Ao F Então 1 F Só isso Papai Você pode ver aqui A palavra Em português E colocar Em inglês E depois procurar Se tem alguém Aqui Observa que Quando eu li o nome Das pessoas Eu dei uma Uma acentuada Volta o vídeo Vê que eu dei uma acentuada No que você deve procurar O exercício Aqui É você Encontrar Tá Nossa O que será Que é isso Aqui na axila Da Da Lady Gaga Rapaz Não é assim A música É assim Enfim Daí Olha o que Está aqui Mr. Frodo Do Senhor dos Anéis Quem já viu O Senhor dos Anéis Comenta aí Comenta aí Curto Senhor dos Anéis Ou não Não gosto Senhor dos Anéis Eu gosto muito Tá Então Você vai Fazer essa Associação aí Da Palavra Aqui em português Com a palavra Que está em inglês Aqui Só isso Conto com vocês Espero seu print Espero a foto Da sua atividade Bem bonita No seu caderno Tá Qualquer dúvida Fala comigo Se não tiver Se não tiver dúvida Mas estiver com saudade De mim Pense em mim Sorria por mim Liga pra mim Não, não Liga pra ele Pra ele Não chore por ele Tchau Se livre que eu Há muito tempo Te amo Te amo Te amo